TIAGO LIFE 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 lance perigoso, pega outra vez, agora sem rebote, desarme feito, belíssimo chute de fora da área, a bola aumentou por muito pouco, a defesa abriu e ele enfiou o pé para o gol dali mesmo, se entra era golaço, a oportunidade se apresentou e ele não teve nenhum medo de arriscar de longe, a jogada é essa mesmo. Deu governo e a defesa curto. Boa! 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 Boa jogada ali atrás, não brincou em serviço. Que lindo, foi de calcanha. Foi uma falta dura, o juiz tem que mostrar autoridade agora. Canha dividida, disputa intensa pela bola. Bruno, passe cortado na hora exata, já estava perto do gol. Ganhou só na bola. Soa o apito final deste primeiro tempo, apenas um gol. Caio essa vitória até aqui, é justa? É justa porque o time aproveitou melhor as chances, foi um jogo equilibrado. Está valendo de novo, vamos para os 45 minutos finais. Não pode perder. Ele não tinha um segundo sobrando, e deu conta do recado. Bom lance. Que tabelinha para confundir a marcação. Olha que bando, direto. Xiii, sei não, hein? Sei não esse impedimento. O treinador está tentando o que pode, em busca de uma reação. Belíssimo corte no meio de campo. Falta bem marcada pelo professor. Desta vez ele errou, Caio. Mas ele está chamando o jogo no ataque, Thiago. Faz uma partida muito boa até aqui. Bruno. A bola vai indo de pé em pé. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só para você saber. Que lindo passe. Foi de calcanhar. E aí, a zaga fica com ele. O campo acabou para ele. Bom trabalho da marcação. Ah não, não era hora de errar o passe. A jogada era boa. A jogada poderia ser boa na lateral. Veio o desarme. E ele vai levando a bola para o ataque. O árbitro deixou o jogo correr. Observou muito bem a lei da vantagem ali. Falta pouco. Os últimos minutos prometem. E o jogo seguiu. Acertou o ar. Ele levou vantagem. Bruno. Está marcada a falta e todo mundo pedindo cartão. E não tem perdão. Cartão amarelo para ele. Antes mesmo do replay, já tinha dado para ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Ele decidiu mexer no time. Quem for mais forte vai levar. Bruno. E o estádio virou uma panela de pressão, Caio Ribeiro. Tiagão, a torcida está fazendo a parte dela. Agora falta o time aproveitar a chance dentro de campo. Bola com a defesa agora. E o equilíbrio do jogo aparece nos números. Principalmente da posse de bola. Olha só. E eu imagino que vai continuar assim até o final. Dificilmente um dos times vai começar a dominar o jogo. A arrancada é boa e é perigosa. Fim de jogo com vitória pela contagem mínima. 1 a 0. Caio Ribeiro, todo mundo em silêncio, querendo ouvir a sua opinião. Hoje ganhou por causa da defesa. O time mostrou muita segurança lá atrás. E nós vamos ficando por aqui. Grande abraço aí pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.